Salve rapaziada, tropa, trazendo mais um vídeo novo aqui no canal, antes de tudo rapaziada, vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Rapaziada, hoje pela madrugada tava acontecendo a atualização do Free Fire né, e o jogo trouxe mais paradas novas pro jogo né Como vocês sabem que quando vem coisas novas pro jogo, o jogo fica mais pesado por tu ter que baixar as paradas ali, que nem baixar mais skin pra as paradas Hoje eu vou tá ensinando vocês a como baixar o custom, tá ligado, pra tá deixando ele mais liso e evitando de tá baixando essas coisas insignificantes, tá ligado, tropa Então mano, deixa o like, se inscreve no canal e fica com o vídeo, tamo junto é nóis Rapaziada, como vocês podem ver mano, o Free Fire ele tá rodando muito liso, tá ligado Ele tipo, ele tá rodando no ultra assim, alto FPS, só que ele parece que tá no suave, tá ligado, tropa E deixando bem claro, tropa, essa custom não foi o que fiz Os créditos do menor vai tá aí Meu Deus pai Tá ligado, né, que ele fica aquelas coisas, ó os menores tô de Glock, ó pai O menorzinho já tá aqui atrás, aqui naquele pique, vão meter logo o que? Um satisfatório na cara dele, cadê? Mano, cadê esses menores pai, os menores some do nada Aqui não tá A ave maria já deitou mais um Mano, essa custom aqui é delicinha pra tá jogando, hein, vou te falar Tomou na cara aqui Ave maria, só eu contar esse moleque aí, ó Moleque abutec, meu Deus Tanta cara aí, vamos ver Ele não Toma, ave maria Toma o famoso E é basicamente isso, rapaziada Vou tá aí com o tutorial pra vocês Deixando claro aqui os créditos da custom vai tá aí na descrição do vídeo E mano, tamo até nóis Rapaziada, negócio é o seguinte, tropa Mano, vocês vão tá indo aí nos comentários do vídeo Vai tá baixando Se tu quer com skin ou sem skin Tu vai tá baixando aí Tá ligado? Vai tá na descrição do vídeo O link diretamente pro Mediafire, tá ligado? Vocês não vão precisar passar por zip nem essas caralhadas que eles pedem, tá ligado? Negócio é o seguinte, tropa Depois que vocês baixaram o custom aí que vai tá na descrição do vídeo Vocês vão tá entrando aqui no aplicativo Vai tá assim, exatamente assim que tá pra mim Vai tá pra vocês aí Atualização, custo do Free Fire e ponto zip, tá ligado? Vocês clicam aqui Extrair Extraiu, mano, puxou essas duas pastas aqui Ah, vamos supor que o celular de vocês são muito, muito fraco, tá ligado? Daí vocês baixam esse sem skin, tá ligado? Ah, vamos supor que o teu já é um celular com 2GB RAM, pá, gostosinho Daí você baixa o com skin, tá ligado? Mas, rapaziada, antes de você estar fazendo isso Vocês vão tá vindo aqui Vão vir em Android, tá ligado? Vão vir em Data E vão tá excluindo essa pasta aqui, ó Com.dts.freefire, tá ligado? Mano, eu só não vou excluir porque eu já tô com a minha lá Aquela lá é a perfeita pra mim, tá ligado? Porque eu gostei muito daquela Tirou só algumas coisas que eu não gosto mesmo A grama alta, tá ligado? Essas paradas Porque o meu celular ele roda bem Então eu só tirei umas coisas que me incomodam mesmo, tá ligado? Então, mano, vocês vão tá excluindo aí O com.dts.freefire Depois que vocês excluíram Vocês vão tá vindo aqui, pá Em download Vão vir aqui Ah, escolheu, vamos supor Escolheu a com skin, né? Vocês clicam aqui E extrair aqui, tá ligado? Daí ela veio Com.dts.freefire, tá ligado? Daí vocês seguram Aperto em copiar Vem em download Memória interna Data Tá ligado? Daí vocês clicam no verdezinho Substituir e pronto, tá ligado? Rapaziada, mano É muito fácil você estar fazendo isso Mano Coisa mais fácil que tem É tá botando o custo aí Pra tá deixando o jogo mais lido Tipo, rapaziada Isso aqui não dá ban, tá ligado? Única coisa que isso aqui faz, mano É impedir Que tu faça o download De coisas insignificantes Dentro do jogo, tá ligado? Que nem tu não quiser baixar o O mapa purgatório Ou as skins Isso aqui só que vai muito mais além Ah, não deixa tu baixar As propagandas ali Os efeitos das propagandas Efeito de arma Tá ligado, rapaziada? Isso aqui não dá ban, mano Eu tava usando isso aí faz tempo Na minha conta primária Pode ir na fé, tá ligado, rapaziada? Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Compartilha e tamo junto Até nóis